Eu quero recordar coisas de nós dois Nossos primeiros passos em busca de um grande amor Nossa verdade se acendeu Iluminou você e eu E foi assim que começou tudo entre nós Você chegou para ficar Me prometendo coisas que ninguém jamais quis assumir Me deu a vida, se entregou, me fez sonhar, concretizou Trazendo a paz que eu precisava, essa ilusão me despertou Você chegou para ficar E reviveu em mim o meu sonho adormecido Quero estar sempre ao lado seu para viver em paz comigo E do passado esquecer Você chegou para ficar Agora tudo é diferente Meu sorriso já voltou É difícil explicar Mas eu só vivo para te amar Você chegou para ficar Eu quero recordar coisas de nós dois Nossos primeiros passos em busca de um grande amor Nossa verdade se acendeu Iluminou você e eu E foi assim que começou tudo entre nós Você chegou para ficar Me prometendo coisas que ninguém jamais quis assumir Me deu a vida, se entregou Me fez sonhar, concretizou Trazendo a paz que eu precisava, essa ilusão me despertou Você chegou para ficar E reviveu em mim o meu sonho adormecido Quero estar sempre ao lado seu para viver em paz comigo E do passado esquecer E do passado esquecer Você chegou para ficar Agora tudo é diferente Meu sorriso já voltou É difícil explicar Mas eu só vivo para te amar Você chegou para ficar Ei 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 Música 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 Música